Oi, finalmente um de papo com a Ká, que acho que faz muito tempo que eu não faço um vídeo de papo com a Ká. E resolvi fazer porque eu achei mó bacana esse negócio de 50 fatos sobre mim. Se não me engano é esse o nome, 50 fatos sobre mim. Eu como sou super perdida, dividi 10 em 10 para não me perder nos números, entendeu? Enfim, então eu dividi em 10 em 10, dei uma anotada para não me perder também, porque eu começo a conversar sobre alguma coisa e eu sigo o raciocínio e acabo esquecendo o que eu ia fazer. Então, eu vou tentar ser rápida e vou fazer de 10 em 10. Então vamos lá. Um, morei na Argentina e no Canadá, na Argentina eu morei por 6 anos, já com a minha família, já com os meus filhos. Meus filhos foram bem novinhos, né, para lá. E ficamos todos lá durante a junção de tudo foi uns 6 anos. Morei no Canadá, essa época eu era bem mais nova, morei sozinha, perto de uns 2 anos, assim lá. No Canadá eu tive um noivo, e esse é o fato 3, não, 2, é, eu já me perdi. No Canadá eu tive um noivo e fugi dele, literalmente, fugi do meu noivo canadense. Adoro ler, livros e não uns 50 tons de cinza. Já tentei enganar minha família quando eu estava saindo. Eu, uma vez, saí para a balada com a minha amiga e voltei, era tipo umas 6 e meia da manhã, tirei meus sapatos de salto e fui devagar abrindo a porta, entendeu? Tipo, ninja, assim. Aí fui abrindo a porta, quando eu toquei a maçaneta para virar, o meu padrasto abriu a porta e me olhou. Aí eu olhei para a cara dele com o sapato de salto na mão e falei, a panificadora ainda está fechada. Eu não sei de onde surgiu isso. Ele não me respondeu nada, ele virou para o lado e continuou a vida dele e eu entrei em casa. Tenho 4 tatuagens, uma grande aqui, que vocês já veem nos vídeos, uma... opa, não, errado, aqui. Uma estrelinha na nuca e uma florzinha aqui atrás. Essa florzinha eu detesto e eu vou tirar ela e vou pôr uma coisa bem maior. Uma florzinha mais ou menos desse tamanho, eu quero ver se eu faço uma coisa mais massa. Detesto gerúndio. Gerúndio me irrita. Sabe que é gerúndio esse negócio assim, da menina falar, vou estar colocando tal coisa, vou estar comendo, vou estar fazendo um vídeo, vou estar indo num encontro tal... Gente, gerúndio isso, me irrita. Principalmente, tem algumas meninas que fazem vídeos que elas só falam no gerúndio. Então, elas falam assim, vou estar passando para vocês as informações, vou estar... Gente, vou estar não, é gerúndio, gerúndio tá errado, não é legal. Então, me irrita gerúndio. Gerundismo. Me irrita. Música. Apesar de eu ter uma ótima, particularmente falando, né, um ótimo gosto para leitura, eu não tenho um ótimo gosto para música. Eu gosto de músicas bem estranhas, assim. Gosto de, por exemplo, La Barca, entendeu, do Luiz Miguel. Gosto de rock, tipo ACDC. Gosto de Dark, tipo aquele cara lá, Marilyn Manson. Gosto do Rick Martin. E gosto de uns... É... Meio... Qual que é o nome mesmo? É uns argentinos... Não é argentino, eles são porto-riquenos. E são uma mescla, assim, de um funk meio... Trash, assim. Que é... Ai, como é que é o nome, gente? O nome daquele ritmo que eu gosto também. É... Ai, esqueci o nome. Vou pôr aqui embaixo. Gosto disso também. O que é meio trash, assim, porque... As letras são meio... Bizarras. Mas é tipo um funk latino, assim. Gosto. E falei que gosto de Rick Martin, né? Então, gosto de pop, gosto... Enfim, gosto de várias coisas. Então, o meu gosto musical é meio duvidoso. Eu diria. Sua filha única? Dez. Esse é o décimo, gente. Acreditem. Eu tenho tudo aqui anotadinho. Sua filha única? Isso talvez me causou um certo trauma. Por isso que eu gosto de ter filho. Tenho três filhos. Já tô pensando no quarto. E quero fazer dois meninos e duas meninas. Vamos ver se dá certo, né? Mas assim, me apavora... Sempre me apavorou a possibilidade de algum deles sentir sozinho. Como eu senti minha vida inteira, assim, sendo filha única. Óbvio que esse não é o último e único motivo que eu faço filha. Eu amo ser mãe. Mas enfim, nunca gostei de ser filha única. E não recomendo pra ninguém. E os próximos dez agora. Onze. Nunca fui uma pessoa muito esportista. Nunca gostei de educação física no colégio. Sempre detestei suar e correr. Nada a ver. Doze. Fiz um curso de artes. Eu lembro que eu fiz pintura numa escola grande que tem aqui em Curitiba. E eu lembro que fiquei bastante tempo, assim. Tipo, uns dois ou três anos fazendo curso de pintura. E era bacana. Eu fazia os quadros bem bacanas, tal. Fiz balé. Dez anos. Fiz muito tempo balé. Depois eu fiz uns dois ou três de sapateado. Mas balé eu fiz mais, assim. Depois eu já não gostei. Sei lá. Pegou uma fase que eu não curtia mais balé. Estudei psicologia. Até fez barulhinho. Estudei relações internacionais. O que me deu uma boa noção, assim. Tipo, de leis internacionais. Cultura. Política internacional. Essas coisas, assim. Então, eu gostava bastante da faculdade de relações internacionais. Mas eu tinha um feeling, assim, de que era como fazer, sei lá, biblioteconomia. Entendeu? Tipo, você vai ser o quê? Então, eu tinha esse feeling. Por mais que as professoras falavam, não, você pode ser diplomata. Você pode ser, meu. Sério, relações internacionais é meio bizarro. Mas é um ótimo curso. Tipo, amava o curso. Tipo, era muito bacana. Mas eu tinha esse feeling de que eu não sabia o que ia ser quando crescer. Então, eu acabei largando. Fiz comércio exterior. Trabalhei muito tempo com comércio exterior. Gostava bastante no começo. Depois eu comecei a detestar. Não sei porquê. Comecei a detestar comércio exterior e hoje eu não suporto. Estudei muito nutrição. Na época que eu tava na Argentina. Amo inglês. O idioma é inglês, assim. Tipo, amo. Adoro inglês. Prefiro mil vezes falar inglês do que qualquer outro idioma. Até o meu. Sei lá, eu gosto. Acho bonito. Eu esqueço absolutamente tudo. Por isso que eu tô usando uma agenda. Eu esqueço de tudo. Tipo, é sério. Eu tenho esse problema. Eu esqueço o telefone da minha casa. Eu esqueço o meu telefone. Eu esqueço... Quando eu vou chamar os meus filhos, eu misturo todos os nomes, assim. Tipo, eu chamo o Nicolas de Thomas, o Thomas de Nicolas. Os dois de Elisa. Tipo, é sério. A minha cabeça é meio... Sabe aquele peixinho Dora? Era Dora, né? Viu? Esqueci. Do Nemo? Então, sou igual. Tipo, esqueço. Miopia. Tenho 3.0 de miopia. Uso lente. E meu óculos tá ali no cantinho. Em alguns vídeos eu vou usar óculos. Mas atualmente eu tô usando lente. Próximos 10. Tenho nojo de comida molhada. Sabe, tipo, aquela comida que você tá lavando louça e daí começa a cair restos de comida, assim, na pia? Eu morro de nojo. Tipo, é muito nojento. Então eu detesto comida molhada. Tenho dois gatos. Não tenho nojo de limpar o cocô e o xixi, enfim, do gato. Tipo, não tenho nojo. Acho normal limpar a caixa de areia e tal. Morro de nojo do vômito do gato. Tipo, eu não sei porquê. É um troço... Eu vejo de longe, assim, eu já não consigo nem imaginar, sabe? Urgh. Morro de nojo. É meio bizarro. Porque eu não tenho nenhum nojo de limpar a caixinha de areia. Mas vômito... Urgh. Eu tenho nojo de vômito no geral, assim. Nossa, eu morro de... Ai, só de pensar. Ué, que nojo. Ah, dente. Tenho nojo de dente também. Muito nojo. Dente. De dente no geral, assim. Acho dente uma coisa muito nojenta. Sabe quando você corta o queijo e daí ele começa a secar e fica uma casquinha seca, assim, mais escura em volta, assim? Ui, eu tenho muito nojo daquela casquinha seca, assim. Meu marido, às vezes, vai cortar o queijo e, às vezes, ele deixa aquela casquinha e ele come. Ai, eu tenho muito nojo. Tive um site. Meu primeiro site foi de fã, né? Tipo, um fã, né? Eu, no caso. É da Rizzi Waterspoon. Aquela menina do Legalmente Loira. Loirinha. Amo ela até hoje. Mas, eu, na adolescência, eu tive um site dela e eu postava tudo da Rizzi Waterspoon. Já nesse assunto, eu tive um fã-clube. É, eu tive um fã-clube chamado Five Cats. E eram cinco gatos. Ai, que vergonha falar disso. Então, eu chamava Five Cats. E eu era a presidente do fã-clube. Os cinco gatos eram Brad Pitt, Macaulay Culkin, Tom Cruise, Antônio Bandeiras e Jason Priestley. E eu fazia carteirinha pra todas as... Sabe aquelas revistinhas pequenininhas de antigamente? De, enfim, de adolescentes, então. Eu comprava todas, porque sempre tinha alguma coisa desses cinco. E eu fazia books, assim. E eu xerocava, mandava pras minhas... Pras meninas que faziam parte do fã-clube, que eu era presidente. Eu fazia carteirinhas. E eu fazia mesmo, tipo, com aquele papel plástico, sabe? Fazia uma das carteirinhas, tal. Mandava. Me mandavam dinheiro, gente. Tipo, porque era tipo, o fã-clube tinha que mandar tipo um real por mês, assim. Aí eles me mandavam pra eu poder comprar as revistas, entendeu? Então eu mandava, eu recebia, assim, bastante coisa. E montei um fã-clube dos Five Cats. Tenho mania de decoração. Tudo que é fotos de decoração, que eu acho bacana, eu salvo no meu computador. Então eu tenho muita mania de decorar e de ver fotos de decoração no geral. Eu até me perdi no número, depois do Five Cats. Não engordo de jeito nenhum. Tipo, não engordo. Eu tenho um problema com engordar. Eu posso comer o que eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser. A quantidade que eu quiser. E eu não me engordo. Não me engordo. Não engordo. Tem muita gente que acha isso bacana, tal. Eu não acho legal, porque eu queria ter um pouquinho mais de peso do que o que eu tenho. E, simplesmente, meu corpo se recusa. Tipo, ele fala, você vai ter... Você vai pesar tanto, e é isso que você vai pesar. E, tipo, ele não muda. Videogame. Eu até gosto de videogame, mas eu prefiro videogame tipo Silent Hill, assim. Eu sou apaixonada por Silent Hill. Acho super bacana. Gosto de todos os Silent Hill que saiu. E, enfim, esses japas, assim, que fazem esse Silent Hill são muito loucos. Acho muito bacana. Chaves. Detesto. Chaves. Desculpa. Eu detesto Chaves. Eu acho horrível o programa. Tipo, péssimo. Nada a ver. Turma da Mônica. Gente, o que é a Turma da Mônica? Tipo, é gente... É bullying. É bullying. Tipo, eu chamo a menina de gorda dentuça. Tipo, não é legal. É bullying. O outro menino que não gosta de tomar banho. Gente, higiene. Entendeu? O menino não gosta de tomar banho. E o outro que fala errado. Ah, que bacana. Falei errado. Tipo, não. Detesto. Acho que, tipo, todos os exemplos ruins estão na Turma da Mônica. Tipo, eu não gosto e não gosto que meus filhos nem leiam os gibis da Turma da Mônica. E nem assistam os desenhos da Turma da Mônica. Acho que foi 30. Né? Depois eu arrumo o vídeo com os numerozinhos aqui do lado ou aqui do lado. E vamos... Uso agenda para tudo. Como vocês podem anotar? Uso agenda porque eu tenho que escrever tudo. Porque, né? Eu esqueço. Então, eu uso, anoto. Guardo notinhas na minha carteira, na minha bolsa. Eu preciso anotar sempre tudo. Porque senão não dá certo. Adoro cozinhar, principalmente sobremesa. Adoro fazer pudim, creme, sabe? Essas sobremesas de pote. Amo fazer sobremesa. Sou do signo de virgem e sou realmente virginiana, assim. Tipo, todas as características de uma virginiana eu tenho. Quando eu era menor, adolescente, Eu costumava dizer que meu nome era Karine Ribeiro Morales. Porque eu era, na minha cabeça, noiva ou quase noiva do Rick Martin. E pra quem não sabe, o sobrenome dele é Morales. Então, é... Eu nos lugares, assim, que pediam pra escrever meu nome, eu botava Karine Ribeiro Morales. Gente, eu... E eu recebia, tipo, às vezes, coisa do correio escrito Karine Ribeiro Morales. Entendeu? É... Nomes fakes. Não sei se vocês já usavam nomes fakes. Tipo, quando você liga pra alguém, sei lá, e não quer falar teu nome. Você usa um nome fake. É... Quando eu era adolescente, o meu nome fake sempre foi Amanda. E ficou Amanda, assim. Tipo, então... É... Pra mim, o meu nome fake, o meu segundo nome, tipo, o nome que eu adotei como o meu segundo nome. Entendeu? Quando eu tô, tipo, ninja, que eu não quero que ninguém saiba que sou eu, eu falo que eu sou a Amanda. Axel Rose. Adoro o Axel Rose. Sempre gostei. Era daquelas que tinha aqueles... Aquelas imagens do Axel, assim, grudada no caderno, também, na... No armário. E eu ficava viajando com os videoclipes do Axel Rose, que eu era uma daquelas moças bacanas, assim, que ele beijava e tal. Xuxa. Sempre fui uma menina que gostava da Xuxa. Hoje já não curto mais. Mas, enfim, sempre gostei da Xuxa. Fui skatista, uma época usava... Quer dizer, fui skatista. A única coisa que eu não fazia era andar de skate. Que eu não entendeu? Mas eu era skatista. Usava roupa de skatista, falava como skatista, tinha amigos skatistas, frequentava lugares só skatistas, escutava música de skatista, mas eu não tinha um skate e não skateava. Nunca fui surfista. Gostaria... Não surfista, mas tipo estilo surfista, entendeu? Nunca deu certo esse estilinho comigo, porque eu sempre fui muito branca. Tipo, pálida, assim. Sempre detestei ser branca, pálida. Já pintei meu cabelo de ruivo. Eu tinha um cabelão assim, vermelho, vermelhaço, assim. E era bem bacana, só que é muito difícil de manter, então eu tive que tirar. Quero pintar meu cabelo de azul num futuro próximo. Acredito em espírito. Acho que todo mundo já sabe, né? Porque eu sou um bandista, então acredito em espírito. Acredito, né? Em coisas que... Além do que os olhos veem. Acredito também em relações espirituais. Ou seja, por exemplo, quando o espírito, assim, reconhece o outro, e... A pessoa pode nunca mais ver aquela pessoa, entendeu? Mais na vida, assim. Mas eu acredito que a relação espiritual de duas pessoas, mesmo que nunca mais se encontrem, ou que só se encontraram uma vez, às vezes, é muito mais forte do que pessoas que se veem todos os dias. Então eu acredito muito em relações, no poder das relações espirituais, assim. Acho isso muito bacana. Meu primeiro beijo foi com 14 anos, um menino chamado Ricardo, ele era loirinho, o cabelinho todo enroladinho, eu lembro direitinho do rostinho dele, o nome dele era Ricardo, e ele tinha cara de anjo porque ele tinha um cabelinho todo enroladinho, bem loirinho, assim. E foi bem bizarro o meu primeiro beijo. Foi estranho. Uma hora eu falo. O que eu escrevi aqui? Eu escrevi rápido. Eu falo palavrões, bastante. Então, assim, óbvio que não no vídeo, mas eu costumo falar palavrões. Detesto frio, não gosto, eu não gosto de sentir frio e eu sinto muito frio, né, porque pessoas magras sentem mais frio do que, enfim, pessoas mais gordinhas. Não tenho problema com autoestima, não que eu me ache linda, eu me acho normal, mas eu passei por muitos altos e baixos na minha vida, assim. Passei por muitos baixos, assim, momentos que eu me achava a pior das piores. e... Então, hoje, eu tô tranquila. Então, não adianta, meninas, os comentários ali maldosos, me chamarem feia, porque... Eu rio. Eu não gosto de animais que eu não posso pegar e beijar e abraçar. Eu tenho dois peixes, eu acho eles meio estranhos, porque peixe você não consegue pegar, beijar, hum, coisa linda, entendeu? E eu gosto de animais assim. Não gosto de cheiro de cachorro. Dá tempo por último? Dá. Por último, eu acredito que os olhos falam muito mais que as palavras. Então, assim, várias vezes eu olho só pra pessoa, entendeu? E eu fico esperando que a pessoa adivinhe. O meu marido tem uma bronca disso. Às vezes, em alguma situação, eu olho pra ele e, tipo, eu fico esperando. Escuta, não tá claro o que eu achei, entendeu? E ele tem uma bronca. Fala o que você quer. E, enfim, mas eu realmente acredito que se tudo tá conectado ali e a pessoa tá conectada com você, ela sabe o que você tá querendo dizer, entendeu? Então, eu realmente, do fundo do meu coração, acredito que os olhos, a maneira que você olha pra pessoa, a maneira que você, enfim, o teu gesto e o teu jeito de olhar fala muito mais do que palavras. Aliás, eu acho que é até melhor, porque às vezes palavra, você pode ter mal entendido, você pode não se expressar direito, que vive acontecendo o tempo todo com todo mundo, mas eu acho que olho não tem como não expressar direito, tipo, não tem como. Você entende a pessoa só pelo olho, entendeu? e isso eu acho bacana e é uma coisa que acredito muito. Enfim, acho que foi 50, não tenho a menor ideia, eu comecei a acrescentar um monte de coisa que eu não tinha anotado, anotei pra poder dar 50 direitinho, mas não sei se deu, depois eu vou editar, e enfim, espero que vocês tenham gostado desse de papo com a cá, a minha gatinha tá aqui, vou apresentar, essa aqui é a Lúcia, a mais sapeca de todas, ela faz tudo que não deve aqui em casa, né, Lúcia? E a minha bebê tá dormindo, então tá, gente, ó, eu gosto de bichinho assim, que dê pra cheirar, beijar, sabe, peixe é muito bizarro, eu tenho dois peixes, mas eu fico olhando assim, fico pensando, nossa, mas que chato deve ser, né, não ter contato, enfim, gente, beijo, e até o próximo vídeo, tchau. Tá, tchau, Lúcia, olha a vesguinha, ó, abre o olho pra eles verem que você é vesguinha, não vai abrir, beijo, tchau, até o próximo vídeo. E aí 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 Tchau.